Toledo, esses dias em São Paulo o tempo tá muito seco, muito poluído, todo mundo ficando doente, sem voz, combalido, caindo pelos cantos. Você explicou magnanimamente outro dia aí no podcast sobre a fumaça que vem das queimadas do interior e como elas afetam a nossa saúde. Eu fiquei pensando nisso toda vez que eu respirei o ar de São Paulo ao longo dessa semana, mas a pessoa que fez todos os estudos que levaram a essa conclusão é uma figura com uma história bem interessante, né? Eu queria que você contasse de quem estamos falando. Vamos falar, a hora é a vez de Paulo Saldiva, médico, professor titular da Faculdade de Medicina de São Paulo, médico patologista. E o Saldiva, Thaís, ele é um cientista brasileiro reconhecido internacionalmente, que faz parte de conselhos da Organização Mundial de Saúde, de Harvard, uma rede internacional de cientistas que pesquisam esse tema da influência da poluição na saúde humana. Mas ele tem várias outras facetas que talvez sejam tão interessantes quanto, né? Ele é um ser muito curioso que gosta de ver gente viva na rua, mas faz autópsia de 40 cadáveres por dia. Ele é um investigador que faz esses cadáveres revelarem segredos pra gente. Ele extrai conhecimento e informação revolucionária desses corpos. Ele é um gaitista esforçado e um ciclista... Toca gaita? Toca, toca gaita. Bom, vou fazer uma revelação. Opa! Na minha infância eu tocava gaita. Opa! Você acredita? Parem as máquinas! Você tocava? Já parei há muito tempo. Você vai trazer a gaita aqui pra tocar? Vou trazer. Opa, é compromisso de Thaís Bilenk. Com certeza. Essa foi a coisa mais importante que a gente falou até agora nesse programa. Sim, eu já toquei gaita. Vamos cobrar e vamos trazer o Saldiva pra vocês fazerem uma dupla. Não, ele toca, a gente aplaude, vai. E o Saldiva, se vier, virá de bicicleta. Ele é um ciclista asmático e é também um ser urbano e ele é apaixonado pela cidade. E é muito legal porque ele tem um livro muito bacana, que eu recomendo até, chama Vida Urbana e Saúde, em que ele, na abertura, na introdução do livro, ele faz uma comparação entre a cidade e um organismo vivo, sobre os entupimentos das artérias, sobre as doenças. É muito interessante. E ele diz que teve essa sacada pedalando pela cidade. Pois bem, como é que começa a história do Saldiva? E você vê que algumas coisas, algumas pessoas são mesmo predestinadas, né? Porque ele nasceu como um bebê prematuro, antes de completar o ciclo completo da gravidez e nasceu com apenas 1,7 kg em São Paulo. Nossa, é muito tico. Muito pequeno. E isso teve uma consequência pra vida dele inteira, que foi, ele desenvolveu essa asma, uma doença pulmonar crônica. Nasceu no ano do bicentenário de São Paulo, 1954, que foi um ano marcante na história da cidade. Tudo era em torno desse bicentenário. E nesse bicentenário foi inaugurado o Parque Ibirapuera. E a família do Saldiva morava perto do parque. Ele aprendeu a andar de bicicleta aos quatro anos. Diz ele que tirou primeiro, botou as duas rodinhas de apoio, depois tirou uma rodinha, tirou a segunda rodinha, começou a andar no quintal. Esse quintal se expandiu para o Parque Ibirapuera, que era ali perto, e depois para a cidade inteira. E desde então, ele não anda de carro, ele só anda de bicicleta pela cidade. Vai para a USP, tanto na Doutor Arnaldo, onde fica a Faculdade de Medicina, mas também no campus do Butantan, na cidade universitária. Vai e volta de bicicleta, enquanto os colegas vão de carro, ele chega lá de bicicleta. Já teve várias bicicletas ao longo da vida, né? Aquele, assim, claramente tem o maior apego emocional, era uma monarque olímpica 60, vermelha. Era de ouro das bicicletas, né? Exato. E ele usou essa bicicleta até quebrar o quadro. Na hora que quebrou o quadro, não teve jeito, precisou trocar. Hoje ele pedala numa Scott Mountain Bike, mas era o 26, que é das antigas também, não é nem das modernas. Falou o ciclista com o ciclista. É, não, eu nem vou me comparar aqui ao Saldiva, que pedala 30 quilômetros todo dia. E é engraçado, Thaís, porque ele mora ali no Bixiga, só que para chegar na universidade, ele faz o caminho mais comprido para poder andar mais de bicicleta. Demora seis quilômetros para ir. Ele poderia subir direto, pegar a Paulista na metade e já ir reto, já ia dar lá na Doutor Arnaldo. Mas não, ele vai, pega a 13 de maio, vai até a Praça Oswaldo Cruz. E na volta é pior ainda, porque para dar 30, se ele voltasse, ia dar só 12. Então ele desce, vai para o Paquembu, passei na Praça Charles Miller, sobe. Ele dá preferência para as ruas menos movimentadas sempre que pode, porque tem menos poluição. Entre as pesquisas, entre as muitas descobertas que o Saldiva fez como cientista, tá de que nós, paulistanos, para cada duas horas que ficamos presos num congestionamento, numa grande avenida de São Paulo, primeiro que lá numa grande avenida a gente está inalando três vezes mais poluição do que em outras ruas da cidade. E se a gente passar duas horas por dia, é um cigarro. Você tá brincando. É. Então se você fica todo dia preso duas horas no congestionamento, você vai estar fumando muitos maços de cigarro ao longo de um ano. Nossa, que assustador. E essa é uma das grandes descobertas que ele fez. É interessante entender como isso aconteceu. Ele prestou, entrou em medicina. E na medicina ele teve alguns professores que foram importantes para a vida dele, que foram inspiradores. E um deles era um professor que veio da unidade de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para São Paulo, para dar aula aqui. O Gheorghe Bon. E ele ainda era aluno e foi procurar o Gheorghe, porque ele tinha ficado muito impressionado com o caso de um paciente que tinha caído dentro de um silo. Silo é onde você armazena grãos, pode ser soja, milho, ele tinha caído lá e é como uma espécie de areia movediça. Afundou lá no meio do silo e aspirou aquela poeira. Farela. Farela e tal. E começou a ter complicações por causa disso. Ele falou para o professor Gheorghe. Falei, eu queria investigar esse assunto. E daí o Gheorghe falou, por que você não investiga o efeito da poluição no corpo humano, que é um campo novo, que tem pouca, isso era anos 70, né? Poluição estava no auge em São Paulo. Você tem uma ideia? De lá para cá, a poluição emitida pelos carros diminuiu, se você considerar unitariamente os veículos, um cinquenta avos do que era. A evolução tecnológica. Só que a frota também aumentou muito. Então elas... E tem outras pontes de poluição. poluição. Exatamente. Mas enfim, era um ponto alto de poluição. Exatamente. E daí ele vai fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito no mundo. Cria um biotério, que nada mais é do que uma gaiola cheia de ratos, na torre da igreja do lago do Pai Sandu, que na época era um lugar que tinha muito movimento de carros, porque a São João não era obstruída a passagem de carros, tinha muito ônibus, etc. Coloca uma cobaias lá no alto da torre e daí coloca uma outra... Isso o Saldiva. O Saldiva. Ele e a equipe ali de pesquisa e faz, para poder comparar, coloca um outro biotério no lugar que tinha menos fumaça, faz a mesma coisa em Cubatão, que também estava no auge da poluição, era o símbolo máximo da poluição. Para quem não é de São Paulo, Cubatão é cidade industrial na Baixada Santista, que você passa por lá e tem fumaça preta saindo das chaminés. E colocou um outro para comparar. E daí o que ele descobriu? Ele descobriu todos os impactos negativos nos ratos, que iam muito além dos problemas pulmonares. Isso aí virou uma linha de pesquisa de 40 anos, 50 anos para ele. Ele vai descobrindo que provoca mutação genética, provoca doença nos pulmões, no aparelho respiratório, mas também provoca doenças em outras partes do corpo humano, inclusive no aparelho circulatório, aumenta as doenças do coração e chega a penetrar, por incrível que pareça, tomei um susto a hora que ele falou isso, no cérebro. E daí ele faz uma outra, ele sai dos ratos para os seres humanos. Pega motorista de táxi da cidade de São Paulo, coloca o cara com um router para medir a pressão arterial em tempo real e um medidor de poluição no carro. E pega guardas florestais da Serra da Cantareira, dentro do município de São Paulo, mas numa região verde, né, para ser a comparação. E mostra como os motoristas de táxi sofrem com o efeito da poluição, os males à saúde humana, aí no caso. Isso, São Paulo acaba se tornando o centro, todo mundo queria fazer pesquisa com o saudivo no mundo inteiro, porque além de tudo isso, no governo Erundina, ele fecha um acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade de Medicina, justamente do Departamento de Patologia, começa a trocar dados com a Secretaria e a fazer o serviço de verificação de óbito, que é todos os pessoas que morrem fora de hospital, morrem em casa, na rua ou em outros lugares, que precisam ter atestado a sua causa de óbito, acabam lá no laboratório do Saldiva, que é o maior centro de autópsia do mundo. Mas e aí ele faz o quê? Então, ele dá a declaração de óbito e estuda, é muito dado, eles, como eu disse, ele faz 40, 45 autópsias, ele e os outros, por dia. Mas só no pulmão? Não, no corpo inteiro. Mas a linha de pesquisa dele é mais focada no pulmão. E ele descobriu que a fuligem da poluição atmosférica, ela impregna o pulmão e tatua o pulmão como o cigarro, quase tão ruim quanto. E ele faz até uma conta engraçada, fala, eu ando de bicicleta porque, embora eu esteja ali perto do escapamento dos carros, eu passo menos tempo no trânsito e em deslocamento. E daí a conta final é positiva pra mim. Ó, fica a dica aí, né? Quem tá se perguntando o que fazer com essa poluição brava aí. Agora, o que, pra não me alongar mais, eu acho que o Saldiva merece um longa-metragem, né? Porque ele é um grande investigador, ele descobriu coisas muito importantes que são usadas, são artigos que estão publicados nas principais revistas de ciência do mundo. E ele descobre que isso afeta peso ao nascer, isso afeta uma multitude de coisas. Por quê? E não são apenas os gases. Na verdade, o principal fator, o principal inimigo são as micropartículas em suspensão, que a gente chama de poluição de modo geral, que são partículas de chamada PM2.5, que elas têm menos de 2,5 microns, que elas são tão finas que elas passam pela aqueles pelinhos que a gente tem no nariz e passam pelos cílios que a gente tem no sistema respiratório e vão se depositando no pulmão e acumulativo. Se você respira, você vai cada vez... e não consegue limpar. É tão pequenininho. A gente tem um negócio que eu tomei um susto na história que eu li, uma chamada esteira rolante mucociliar. São pequenos pelinhos que a gente tem dentro do sistema respiratório que expelem essas partículas que não deveriam estar lá dentro. Só que em dias secos, como o que a gente está vivendo hoje, esse muco fica pouco líquido, fica mais viscoso e o sistema respiratório não consegue expelir essas micropartículas e elas ficam lá tatuando o pulmão e vão se acumulando. Ele diz, finalmente, para terminar, que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, nesses dias terríveis de secura e poluição, poluição agora causada não só pelos carros, mas talvez até principalmente por essas queimadas. A gente está vivendo um experimento natural. Ele diz, atualmente já existe uma sobremortalidade, ou seja, pessoas que não deveriam morrer estão morrendo por conta dessa poluição. Mas nesses dias muito piores, eles estimam que haverá um aumento de 50% dessa sobremortalidade. E prometeu para daqui a dois meses, porque além de tudo eles são rápidos, né? A ciência com pressa. Os primeiros estudos sobre os efeitos desses dias terríveis de crise climática. Olha, isso é importante. É super, é o furo aqui do programa. É o furo. E ele estima que simplesmente eles vão provavelmente encontrar que nesses dias piores morreram 75 pessoas por dia a mais do que deveriam ter morrido. Nossa, Toledo. Então, essa é a moral triste da história. Que tem um custo, você não fazer nada para diminuir as queimadas que agravam a crise climática, que causam todos os problemas que a gente está vendo, não tem apenas um custo de 5 bilhões de dólares por ano para a economia brasileira, de sobrecarga do sistema de saúde, de desconforto das pessoas. Custa a bagatela de provavelmente 75 mortes por dia só na cidade de São Paulo. Muito assustador. É, mas é, exatamente, é isso mesmo. Bom, e com essa má notícia, a gente termina e fica por aqui. Vamos agora falar de coisas mais leves? Não sei, depende do que ela aprontou para a gente. Vamos ver o que a Horácia fez aí.